A galera que acompanha o canal sabe, mano, o quanto que ele sempre sonhou com o Rondinha. Ó, esse aqui é o carro que ele acabou encontrando na internet. Pra quem... Só um resumo bem simples pra vocês, né, mano. O sonho dele sempre foi ter isso aqui. E a gente fez uma ação da bila dele, porque a galera sempre no canal ficava comentando Ah, Faustino, dá um carro pro PH, pro PH, pro PH. A gente fez a ação da bila dele. Conseguimos arrecadar 15 mil reais. Já quebrou, né? O pai dele inteirou mais um pouquinho. E ele encontrou essa lasanha aqui, mano. Ó, eu vou falar pra vocês. Meus... Olha aqui a situação. A porta não quer abrir. A porta não quer abrir. Mano, assim, ó. O carro é um carro que não é fácil de se encontrar hoje. É um Rondinha Coupé. O carro tá bom. Não tá ruim, não. Mas... É, eu tenho que... A gente vai ter que conversar com ele pra ver o que ele vai falar a respeito do estado de conservação. Porque quem negociou com o ex-dono foi ele, né? Mas pelo que ele me falava, eu acho que ele pensava que o carro tava um pouco melhor, sabe? Mas assim, mano, de qualquer forma... É... Não tem o que fazer, mano. Lataria, funilaria, tem que fazer de qualquer jeito, ele já sabia. Aí eu folho. Caralho. Aí o Aero e Front Leap, o cara já mandou pelo jeito. E, bom, rapaziada, é isso. Vocês que acompanharam o vídeo passado e viram a gente tirando o carro aqui da Segonha. Agora a gente vai dar... Vamos arrancar o carro daqui. Vamos dar o primeiro rolê. Eu quero dar o primeiro rolê já, né? A gente vai ter que levar o carro lá pra sede. A gente quer fazer uma surpresa master pra ele. E, mano, vocês podem preparar. O Paulo Henrique vai chorar até secar água do corpo dele. Por quê, galera? Eu tô combinando com o pai dele também, mano, de fazer essa entrega. E só eu aqui da minha família sei o quanto que vai ser emocionante. O meu tio tá lá pra fazer essa entrega pra ele, tá ligado? Porque eles estão cada dia mais próximos, os dois juntos. Enfim, rapaziada, vai ser um negócio muito louco. E ele nem sonha, amor. Ele nem sonha. Eu conveni com o meu tio agora de manhã. Liguei pra ele e falei, tio, vamos lá entregar o carro pra PH. Ele falou, vamos, 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 não sei o quê. Então, tipo assim, ele nem sonha que essa entrega vai ser dessa forma e que o pai dele vai estar junto. Vai ser muito massa, rapaziada. Muito massa mesmo. Mas, assim, por hora vamos começar a saga, né? Conhecendo o carro novo do PH. Aqui daí não tem ar? Eu tô derretendo. Não é só você não, amor. Como é que será que abre isso aqui, gente? Não tem rato aqui dentro, não? Tá fedendo um pouquinho, né? Cheirinho de... Ah, mas é cheirinho de... Hum, tem uma passagem secreta aqui. Uma passagem secreta aqui, ó. Bota a chave do carro. Ah, calma aí. Onde que é o teto? O teto deve ser... Aqui não, aqui não. Nossa, mas você não vai... Não, não, é melhor deixar sem. Fecha. Ah, deixa fechado. É, mano. Eu não sei se ele vai chorar de alegria ou de tristeza, né? O que ele vê, mas... Uhul! Vamos embora, vamos embora. Tá preparado, hein? Partiu! Então vamos. Vamos lá, rapaziada. Vamos colocar os cintos. Motorzinho VTEC. Misericórdia, mano. Nossa, meu tio, na hora que ele vê o custado do carro, ele vai... É, então... Não sei se vai ficar emocionado. Mas tá devagarzinho, ó. Mesmo devagarzinho, ó. Não vai, ó. Meu Deus. Ah, isso aqui não apita. Vamos sem cinto mesmo. Não sinto. Já vai chegar uma mútua pro PH. O caminhãozinho tem folga, igual todos os rondinhos, assim. É, tem uma férias, né? É, tá todo rondinho, assim, ó. Do Patrol Head também era, assim. Eu, a embreagem de cerâmica. Ai, meu Deus do céu. Será que chega até lá? Se não chegar. Ah, a gasolina tem que parar pra você. Alô. Ó, o carrinho é gostosinho. Au. O quê? Ó o barulho de rolamento. Nossa, é rolamento. Rolamento estourado. Nossa, mano. Eu... O cara tem que ser sincero, né, velho? Eu não sei como é que foi a negociação dele, não, mano. Mas, ó. Nossa, rolamento estourado. Coitado, o carro veio lá de Minas Gerais, mano. Minas Gerais, que foi? Sei lá. Tem freio? Tem. Vamos ver se é rolamento ou se é freio. Mas é rolamento que eu não tô freando. É rolamento, mano. É, né, ó. É rolamento. Olha o barulho. Suspensão. Não força não. O morcedor não tem ninguém. O limpador funciona. Ai, caralho. Opa! Não, não. Tá bom. Nossa, eu quero ver os comentários da minha rapaziada. Paulo Henrique, do céu. É, mongoloide. Entrou na latada, hein, pai? Que lasanha, hein? Os vidros não fecham mais ou fecham agora? Nossa senhora. O Paulo Henrique conheceu cedo o significado de lasanha. Só pra limpar o vidro aqui, só rapidão. Ó, o vidro não fecha. Meu Deus, eu achei... Ô, na moral mesmo, eu achei que o carro tava melhor, mano. Eu também, pelas fotos, pelos vídeos. Eu achei que o carro tava melhor, mano. É foda comprar carro longe assim, mano. Nossa, mano. O farol está queimado. Está queimado a lanterna? Não tem problema, temos um farol aqui. A lanterna. Temos uma lábua. Vamos ver o BTK1 girando. Anda mais que o outro? Um pouco mais. É, um pouquinho. Um tiquinho. O barulho é massa, ó. Ah, é porque ela deixou o filtro desencaixado, né? Tá, tá com o filtro desencaixado. Vamos parar pra abastecer já. Nossa, arrolamento. Estouradaço, estouradaço. Freio. Ele vai ter que pegar esse carro, desmontar, fazer toda a parte de suspensão primeiro. Fumadinha, tá fumando? Meu... Não, ele vai ter que desmontar o carro e construir um carro novo. Ele vai ter que vir do zero. Só a lataria, ele comprou a lataria. Mano, do céu. Que dó, velho. Não dá pra arra, velho. Não, não sei como é que foi a negociação dele. Não, não. Depende bem, apagando. Não, mas... Não tem que falar que não, que não vai dar o dinheiro. Sei lá, hein, velho. Não, aí, mano, o rolamento estouradaço, velho. Tá zoado, tá zoado. Nossa. Pode nem ficar andando com esse carro. Tem que levar, desmontar. Ah, mano, que dó, viado. Se tal, eu tivesse pelo menos rodando lisinho. Não, eu não sei. Mas, assim, eu acho que o ex-donald tinha que pelo menos falar assim, ó, mano, o rolamento tá estourado. Que é o bagulho que tá óbvio, mano. Olha aí. Você viu a hora que passa na ponte ali? É, mas é o pneu aqui, deve estar com algum prego enfiado, né? Não, mas não tá da hora, mano. Nossa, eu quero ver meu tio. Olha o que mudou pro VTEC. E aí, amor, tá curtindo o rolê? Não. Tá, pra caralho. Não, não, velho. Que calor. Não, agora aqui tá precinho. É que tá quente aqui, galera. Nossa, tá um calor do caramba aqui. É, mano, eu não sei, eu não sei, como eu falei pra vocês, eu não sei até que ponto que o PH sabia de todas essas coisas, tá ligado? É isso aí, molecão novo, vai aprendendo, né? Primeiro carro, mano. Vai aprendendo. E às vezes ele tá até animado, mano. O primeiro carro... Vem a fumadinha aí, ó. Não, mas é rolamento, rolamento, rolamento é LED. Falar pra você, ó, ele vai ter que gastar logo já de cara uns milão pra dar uma levantada no carro. Pra dar uma levantada na estrutura. É, nós arrancar os bagulhos lá, arrancar os freios, né? Mesmo, dar um talento nos freios, arruma, vê que tá tudo certinho, desengripa, limpa. Pra mão de obra, né? Não vai ter... Quem falou que não? Minha mão de obra é cara, filho. Aí ele se venceu, então. Não, mas eu e ele vamos fazer, né? Se ele for... Eu não sei que, mano, de verdade, eu tô gravando pra vocês como é que tá acontecendo, assim, se o que vai ser da história, nós não sabemos, né? Igual eu falei, eu acho que ele não pagou o carro. Eu falei pra ele, ele não pagou o carro e o cara não mandou documento. É, mano, não adianta. É coisas da vida que tem que ir aprendendo, tá ligado? Pô, primeiro carro, velho. E o cara compra o carro longe, é foda. Eu vou falar pra você, é que é cupê, mano. Mas aí o cinzinho que levou lá pra lá na seta meio, ó. Ah, eu acho assim, ele poderia ter visto outros tipos de carro. Mas não acha cupê, mano? Não, dos quatro portas mesmo. Ele quer, não quer cupê. Ele mete o aerofóliozinho. Não, é igual eu, ele quer cupê, mano. Aí é foda. Tipo assim, ó. Vamos supor, só pra você entender. Eu quero a M3 abatidinha. Eu curto muito a M3, tá ligado? Sim. Só que eu não teria uma M3 quatro porta. Eu sei. Eu queria cupê, se não fosse pra ter... Porque assim, eu não compro... Ah, achei a M3 quatro porta. Aí eu vou comprar uma quatro porta, no dia que eu achar... Já acabou, já teve, tá ligado? Então assim, ele queria o cupê, mano. Achou o cupê, tá ligado? E é isso aí mesmo, mano. A vida vai aprendendo as coisas. Ah, mas de bagarzinho ele vai fazendo também, mano. É, conteúdo, ele vai movimentar o Instagram dele. Inclusive, rapaziada, ele vai soltar já os vídeos no canal dele, que ele fez um canal novo. Então, eu não sei se já vai ter vídeos no canal, mas vamos lá, rapaziada. Se tiver, já assiste, já fortalece o PH lá. Ele vai soltar vídeos de vez em quando, não vai ser todos os dias. Mas quem curtir, quem quiser ver a saga, é só vocês ir lá e se inscreverem, beleza? E... Já estou saindo. Buscar a troleosa. Ah. Ai, velho. O que que eu vou falar pra você, mano? Ah, o carro tá macio, tá falhando, pelo menos. O motor tá redondinho. Só que tá afumando aqui, que pode ser afumado. Às vezes pode ser um retentorzinho. É. Assim, o rolamento também deve ser barato, né, cara? Deve ser cento e poucos reais. Só que assim, é um bagulho que tinha que ter. Falar, mano, ó, o rolamento tá estourado. Cara, tinha que ser honesto. É, calma aí, a gente tá falando também, a gente não sabe se o cara falou ou não, né? É. A gente tá comprando peixe do jeito que a gente quer. É, a gente não sabe se... Eu não sei como que foi falado, entendeu, rapaziada? Porque... Comprando peixe do jeito que a gente vende. Porque quem negociou esse carro aqui foi o próprio PH. Igual eu falei pra vocês, tá ligado? Ele só não sabe que a gente já foi buscar. Porque quem negociou a vinda é a mulher... É eu, foi eu, porque é a mesma cegonha que eu uso pra trazer os carros meus quando eu preciso, entendeu? Então, assim... É... Eu não sei qual foi a negociação dele. Se ele sabe o verdadeiro estado que o carro tava, se o cara escondeu algumas coisas. Eu sei que o cara falou muita coisa. A tampinha lá que tava só na... Aham. Tava no plastiquinho. Muita coisa o cara falou. Agora eu não sei. Assim, pelo que eu entendi, o Paulo Henrique tava mais animado. Achando que o carro tava menos... Com menos... Defeitos. Menos detalhes do que realmente tem, né? A gente sabe. É um carro antigo, né? É um carro zero. É, tem isso também. Mas é isso aí, mano. Vamos... Vamos pra cima, fio. É, eu sei que preguiça ele não tem. Se ele precisar lixar o carro inteiro e depois ele pintar, nós faz. É. Vamos fazendo acontecer. Eu vou ficar acelerando muito não, porque não é quebra o carro até antes dele. Mas é, esse carro é feito pra girar, rapaziada, ó. Ó, a segunda-dia cantou. Ah, mano. Aí se divertiu com o carro. Primeiro carrinho. O que vocês estão achando, galera? Deixa o comentário de vocês aí. Qual que é a opinião de vocês com relação ao carro? Se vocês gostaram, não gostaram. O que vocês estão achando de todo esse rolê, mano? A visão de vocês de fora, que estão enxergando aí as coisas, né? De uma visão que a gente que tá gravando aqui hoje talvez não esteja enxergando, entendeu? Eu vou falar pra você. Eu acho que ele vai ficar feliz com o carro, contente. E esses detalhes aí ele não vai nem ver, mano. Pra ele não vai ser nada, eu acho. Ah, não. A não ser que a gente mostre. Não, mas a gente vai mostrar. Não, não. Eu de verdade. É porque é o primeiro carro do cara, mano. É, não. Eu já passei por isso. Não vamos cortar o barato dele, né? Não, jamais. Aí na hora que ele for assistir o vídeo, a gente... Mas a gente fala brincando, galera. É, a gente não tá menosprezando. É uma brincadeira nossa. Não, não. Mas não é questão de menosprezão, não. É questão de que realmente o carro aparentemente tem mais detalhe do que eu imaginava que tinha. Eu, pelo menos, imaginava que tinha menos detalhe. Tá ligado? Pelo que ele falou. Achei que fosse só pintura ruim. Mas tem uns amassados. Assim, se fosse só pintura de boa. Porque, mano, é martelinho e funilaria. Tá esquecendo que só tem 5 litros aí dentro. Não, tô esquecendo não. Não, nós estamos passando por outro. Ai, meu Deus do céu, galera. O que que é? Esse aqui faz uns 20 quilômetros. Aí, eu não faço ideia. Esse aqui é o ponto 8? O ponto 6. O ponto 6. Olha o Renato. O teto solar? Não, nem sei onde que... Teto solar, você é louco? Já tô fritando aqui dentro o teto solar. Verdade, gente. Onde tem o botão do teto? Vamos tentar achar, mano? Acho que deve ser aqui. Não, aqui, ó. Aqui, ó. É? Não. PH... Aqui, deve ser aqui, ó. Não, a porta travando. Rapaz, onde que é? E ele falou pra mim que o bagulho tava funcionando, mano. Caramba. Aqui, ó. Não. É, eu só sei não tô sabendo. Ah, aqui, ó, caralho. É, porra. Não, tá funcionando filé. Não, mas eu sei, pelo amor de Deus. Mas eu vou falar pra gente dar um talentinho malubrificado também nesse tetinho, tá ligado? Ó, o tetinho funcionou, galera, ó. Olha, ó. Porque teto solar, meus amigos, fala pra vocês, quebrou, fodeu. É uma merda pra arrumar teto solar, não é mais de carro antigo. Ver como é que tá as mangueirinhas, assim, não tá entupindo. Ah, isso tudo isso aí. Ixi, vai dar novela, hein? O Paulo Henrique pode até não ser muito bom, mas pá, rapaziada, pá, rapaziada, deve tá monstro os vídeos, mano. Que é o jeitinho que eles gostam, a pura lasanha perdigão. Olha, alinhamento também não tem ninguém. Ih, 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 ih. Eu vou deixar pra acelerar, acelerar, acelerar mesmo, quando o Paulo Henrique for dar o primeiro rolê dele, deixar ele, ele usinar o bagulho. É. É, de motor tá melhor que o outro. Tá, aquele ano tá melhor. A minha é bem mais, mano. A minha é bem mais que o outro, galera. Nem se compara. É, velho. É o rolê, tio. Falar pra vocês. Vai ser um dos vídeos mais vistos do, eu acho, do canal. Porque a galera tá ansiosa pra ver o carro que ele vai escolher. E, como eu falei pra vocês, é uma legião de fãs que começou a gostar do Paulo Henrique, tá ligado? Então vai ser bem... Pra ele vai ser muito importante, mano. Eu sei que ele vai ficar muito feliz com o bagulho. Ó, vamos ver se passa a marcha rápido. Você viu o trancão que deu? Isso aí é embreagem cerâmica. É muita embreagem, mas pouco motor. É sério? Ah, não, mas pra ele tá Mike... Você tá doido, tá Mike ótimo. Tá ótimo. Tá Mike ótimo. Não vai dar uma arma na mão dele também. Não, tá Mike ótimo. Mas vem, suspensão... Suspensão, enrolamento, freio, motor fumando. Você viu o que a Larissa falou? Você viu o que a Larissa falou? O que ela falou? Eu tô rindo dos barulhos que eu tô fazendo aqui. Parece que é uma coisa que eu tô fazendo. É, meus amigos. Primeiro carro do PH. Eu tô meio chateada porque ele vai passar... Quer dizer, eu acho que é pior do que eu passei, né? Do que? Primeiro carrinho, assim. Você passou? Ah, a Larissa? Ah, tinha um Mini Cooper que só parou. Eu vivia mais no Guinche do que a Mini Cooper. Sério? Eu passei uns 30 mil nele, pai. E não consegui arrumar. Você comprou outro carro com ele? Agora eu tô sozinha. A gente acabou de buscar ali a trolhosa que tava fazendo ar-condicionado. Bom, eu acho que o problema do cabeçote do PH... Da fumadinha ali é vedador de volta, tá ligado? Se ele embalar também, nós já arranca esse cabeçote, já troca os vedadores, já faz uma revisão, já... Vamos ver o que vai acontecer, né? Cenas dos próximos episódios, galera. Eu não sei, de verdade mesmo. Eu não sei o que vai acontecer. Uma coisa é fato, que vai ter muita emoção no vídeo da entrega. Isso vai ser cabuloso, porque, mano... Ele nem sonha que meu tio, mano, vai entregar junto com nós, tá ligado? E como eu falei pra vocês, eles estão cada dia, assim, mais próximos, né? Eles não cresceram tão juntos, assim, tipo... Mas tá cada dia... Mano, vai ser um negócio emocional. Pelo menos pra mim, que sou da família, vai ser massa demais, sabe? E que ele vai chorar muito, ele vai, velho. Vai ser bem da hora. Vai ser bem legal mesmo, assim, malguinho. Ah, pra vocês terem noção, uma mensagem que ele me mandou agora, agora de pouco, ó. Vou mostrar pra vocês. Tim, eu te conheço, velho. Tá demorando muito. O que você tá prontando com o meu carro? Aí eu falei assim, ó... Ele falou, tá quase passando mal. Falei, para com o que você está ansioso, caralho. Relaxe. O vídeo tá lá na sede, só esperando. Um ponto positivo, rapaziada, é que a temperatura do motor tá... Tá ali um pouquinho abaixo do meio. Ou seja, pelo menos a gente tinha queimado, essas coisas, não tá tendo, tá ligado? Mas eu falo pra vocês, ó... O carro tem amortecedor nenhum. Tá bem... Ó, vou passar até um pouquinho rápido pra quebrar a mola. Vamos ver. Tá bem molengão, sabe? De amortecedor. O freio tem, mas tem que ver o estado que... Ó, deixa de marinha, tá falhando. Tá falhando, tá falhando. Começou a dar uma falhada que não era pra... Não tava prevista. Vamos ver se o carro vai morrer. É, na hora que eu coloquei uma terceira e IRPM baixo, ele falhou. Pode ser bico sujo também, vela. Assim, mano, a verdade é que se o Paulo Henrique... Mano, é foda que o carro veio mil e poucos quilômetros, tá ligado? O carro veio lá de... Ah, não tá funcionando o Cintos. Acho que é BH, mano. Acho que é BH. Não. Não lembro de onde que veio, tá ligado? Só que veio de longe. Então, tipo assim... Puta, eu vou falar pra ele, pelo menos, pedir um descontinho pro cara, né, mano? Porque isso... Eu acho que não tava tão previsto isso aqui. Pedir um desconto pro cara. Pelo, sei lá, milão que seja, ele já lhe dá uma levantada no carro, sabe? Troca os rolamentos... Cara, tá muito... Eu, pelo menos, que ele vim me falando assim, né? A forma como ele vim me falando, ele tava mais animado, sabe? Então, eu não quero nem dar um... Eu não quero dar um banho de água fria nele, mas... O carro precisa levantar inteiro, mano. É um carro massa? É massa. É um projetinho legal? Eu acho que vocês vão gostar, tá ligado? Eu acho que vocês vão... Vocês vão amar, mano. Essa novela, vocês gostam, tá ligado? Eu acho que vocês estão gostando mais do que se fosse um carro zeradinho, filézão. Porém, minha rapaziada... Nossa, mano. Estação. Eu já passei muito por isso já. Que passo até hoje, né? Por isso que não aprendeu ainda. Eu quero ver os comentários de vocês. O que vocês vão estar falando, velho? O que vocês vão estar falando sobre o carro? Mas, assim, independente de qualquer coisa, é o cupezinho. É o que ele queria, entendeu? E não acha tão barato. Esse aqui, o cara, se eu não me engano, baixou 10 mil reais, velho. Mas, talvez, eu tô entendendo o porquê, né? Que ele baixou tanto, sim. Mas, assim, mano, é uma carroceria que não é tão fácil de encontrar, pelo que eu andei percebendo aí. O Paulo Henrique veio me falando. E, é isso. Vamos descobrir nos próximos episódios aí qual que foi a negociação com o Paulo Henrique. Como que ele... Se ele achava que o carro tava assim, se ele não achava, tá ligado? Se ele achava que o carro tava melhor, se ele achava que o carro tava pior. E o que vai ser muito emocionante, a entrega, isso, mano, sem dúvidas, vai ser um dos vídeos mais emocionantes. E eu acho que até eu vou chorar nesse vídeo, velho. Porque o bichinho, eu tenho certeza que não vai se aguentar, mano. Primeiro carro dele, sonho de infância. Igual ele tava me falando ontem. Ano passado, ele era um moleque que só jogava videogame. Não sonhava nunca em estar vivendo isso que ele tá vivendo hoje, entendeu, galera? Nunca, nunca. Tipo, ele jogava videogame, queria fazer uns cursos, umas coisas pra ser alguém na vida. Começou a trabalhar comigo. Era um molequinho que usava o bonezinho de lado, com carinha de bobo. E hoje, mano, até o jeito dele mudou, tá ligado? Tá mais uma mão, tá mais responsável. Não preciso pedir nada pra ele, mano. Ele já chega de manhã, já lava o que tem que lavar, já lhe organiza o que tem que organizar. Sabe? Tá bem mudado realmente, mano. E é isso, mano. Sei lá, seis, acho que sei lá, oito meses atrás ele jamais imaginava que... Oito meses depois ele teria o primeiro rondinha dele. E vai ser muito massa esses vídeos, galera. Então, quem curtiu vai deixando o like. Confere aí se vocês estão inscritos no canal, mano. Porque o YouTube tem um monte de gente me mandando de novo que acabou sendo desinscrito. E deixa um comentário pra nós aí, fechou, rapaziada? Bora que bora que vamos entregar o carro pro PH. E no próximo episódio vocês vão ver. Tamo junto, até o próximo vídeo, rapaziada. Falou pra vocês. Fui! Fui!